Salve, salve galera aí ligado no canal Silveira CX Hoje vamos para mais um vídeo aqui da Nubank, tá bom? Hoje vou estar te ensinando aqui como resgatar o dinheiro do seu cartão de crédito de volta para a sua Nuconta, né? Como transformar o dinheiro do seu cartão em saldo em conta, ok galera? Então pessoal, primeiramente antes de começarmos, já quero te pedir encarecidamente que se você não for inscrito no canal já aproveita aí para se inscrever, tá bom? Para ativar as notificações e deixar esse like no vídeo para estar fortalecendo aí o nosso canal, ok? Então vem comigo para o passo a passo Bom pessoal, já aqui no aplicativo, nosso primeiro passo é tocar aqui nesse olho para nós podermos ver nossa situação, né? Aqui no cartão de crédito eu estou devendo uma fatura no valor de R$198,09 O saldo disponível em conta que eu tenho é R$203,88, ok? Bom galera, sabendo isso, você vai dar um toque aqui na fatura atual Aí você vem aqui no X, fechar E aqui nesse rodapé tem alguns menus, né? E você vem pagar a fatura R$198,09, né? Aí você vem em continuar Aí aqui ele pergunta o seguinte Se você quer pagar com o saldo da sua no conta Que cai até 30 minutos o limite de volta do cartão de crédito Ou se você prefere pagar através de um boleto gerado Que demora até 3 dias úteis para ser estabelecido o seu limite, né? No nosso exemplo aqui, pessoal Nós iremos pagar com o limite da no conta, né? Com o saldo em conta, ok? Vou dar um toque aqui O próximo passo é digitar sua senha de 4 dígitos Pagamento realizado Recebemos seu pagamento de R$198,09 Referente a sua fatura Seu limite será liberado em até 30 minutos Bom, pessoal, eu falei que é 30 minutos Mas na verdade aí Ele é liberado na mesma hora, tá? Basta atualizar o aplicativo Que já vai estar disponível o seu saldo aí em conta Olha aí, pessoal Vocês podem ver aqui, ó Nem precise atualizar, né? Já foi, ó Fatura atual 0 Limite disponível 200 Aqui abaixo você vê, ó Pagamento recebido Você pagou R$198,09, ok? Aí, galera Você vai vir aqui, ó Na tela inicial do seu aplicativo, né? Você dá uma atualizada E já foi zerado aqui também, né? O saldo, ok? Agora você vai fazer o seguinte, ó Nesse rodapé aqui, ó Aqui abaixo Você vai vir e aí Você vai escolher a opção Ajustar limite, ok? E aí você vai dar um toque Aí aqui abaixo, pessoal Tem três opções, né? Resgatar limite Adicionar limite E pedir um aumento de limite Aí nesse exemplo aqui Nós vamos estar Resgatando limite, ok? O limite do cartão de crédito, ó Você vai dar um toque aqui na primeira opção Aí aqui ele pergunta, pessoal Quanto você quer resgatar Para a sua conta? No nosso exemplo aqui Eu vou estar resgatando R$100,00, tá bom? Aí você vai vir aqui em continuar Você está resgatando R$100,00 Para a sua conta Novo limite, R$100,00 Saldo disponível Vai ficar R$105,79 Aí se tiver tudo certo Você vem em continuar Aí aparece aqui o seguinte Você resgatou R$100,00 Para a sua conta Em alguns minutos O valor resgatado Estará disponível na sua conta Aí você vem aqui em fechar Volta aqui no X Aí você atualiza aqui o sistema Bom, galera Vocês já podem ver o limite disponível aqui, né? R$100,00 Porém o saldo em conta ainda não caiu, tá? Mas vai aguardar aqui um minutinho Enquanto cai E já já eu volto juntamente com vocês Enquanto isso Já se inscreva no canal Ative as notificações E deixe o like nesse vídeo, beleza? Bom, galera Vocês podem ver aqui Já está disponível aí na minha conta Os R$100,00 resgatados Bem simples, tá? Bem rápido, bem fácil E agora você pode estar sacando aí Nos caixas 24 horas, né? Para quem não sabe Aqui no canal Tem um vídeo ensinando Como fazer saque aí De alguns bancos E vou deixar aqui na tela final E também na descrição desse vídeo, tá bom? Vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se vê No próximo vídeo Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!